É isso aí, mínios, não-mínios e adjacências. Vamos para mais uma visão livre a respeito de algum assunto do momento atual. Veja a vinheta e me acompanhe do início ao fim. O que é a vinheta e me acompanhe do início ao fim? Uma Gestapo nos moldes do nazifascismo hitlerista da Segunda Guerra Mundial? Será que a intenção dele com essa onda de violência não vem a ser isso? Para que? Basta uma palavra sua para ativar um elemento solitário para praticar uma barbaridade em qualquer parte do país. Porque com essa lavagem cerebral que realmente está sendo processada ou foi processada na mentalidade de muitas pessoas e em sua maioria de militares e pessoas responsáveis pela segurança pública, será que não foi isso ou não é isso que vem acontecendo em nosso país? Como esse fato dantesco que ocorreu neste último fim de semana? Veja bem, a delegada Iane Cardoso, que inicialmente presidiu inquérito da morte de Marcelo Arruda, foi substituída. Agora, por quê? Isso porque em suas redes sociais se descobriu que ela era bolsonarista, fanática, inclusive com críticas ferrenhas contra Lula e o PT, destilando o seu ódio partidário. Como é que realmente agentes de segurança pública, aquelas pessoas que devem zelar pela segurança das pessoas deste país, que são quem pagam os seus salários, podem tomar partido? Então, como uma delegada dessa natureza, poderia realmente investigar o ocorrido com isenção? De forma alguma. E por isso mesmo, foi substituída por uma equipe. Ninguém sabe também até que ponto essa equipe vai ser parcial ou não. com tantas provas existentes, vídeos filmados, testemunhos de quem estava no momento do que aconteceu, não é possível que vão procurar fazer alguma artimanha para tentar inocentar o indivíduo, o assassino, o autor desse bárbaro crime, desse bárbaro homicídio que tirou a vida de um pai de família. Então, minha gente, é muito perigoso o que realmente o atual presidente vem incutindo na cabeça das pessoas desde que assumiu o poder. Aliás, bem antes disso, ele já vinha fazendo, desempenhando esse papel de justamente influenciar determinadas pessoas, uma determinada parcela da sociedade brasileira para a prática de maldade, de violência, como vem acontecendo, vem repercutindo no momento atual. E isso realmente representa um grande perigo. Então, alguma medida, alguma atitude deve ser tomada, porque senão ou isso vai continuar acontecendo ou então se pode esperar por algo bem pior. A gente não sabe nem em quem acreditar. Pois é, minha gente, não se sabe nem em quem acreditar. Como é que se pode realmente dar credibilidade a um policiamento em que a maioria é partidária, é ferrenha, defensora de Bolsonaro, a ponto de justamente demonizar o adversário? Chegando até a ameaçar as pessoas, a extinguir outras, e isso realmente não é convivência mansa e pacífica permissível numa sociedade democrática. Então, minha gente, isso não pode continuar acontecendo. Pessoas que realmente são responsáveis pela segurança pública não poderiam realmente ser partidárias ferrenhas. Claro que cada ser humano, cada pessoa, pode realmente optar, fazer uma opção, seja ela qual for, política, religiosa, mas agora partir para o acirramento, para ser um militante, isso é que não pode acontecer com as nossas forças de segurança, porque senão a gente realmente vai aturar o que Bolsonaro está criando, que é uma Gestapo tipo SS do nazifascismo. Então, medidas drásticas, medidas duras, têm que ser tomadas pelo poder judiciário, senão aonde a gente vai parar. Na verdade, com essa SS bolsonarista, ninguém sabe quem está para cumprir a lei ou quando o nazifascista de Bolsonaro vai partir para cumprir um comando dele, mesmo que inconscientemente. Porque com essa lavagem cerebral desse pessoal é isso que está acontecendo. E outra mais, se o povo já tinha temor, já tinha medo da polícia, agora, minha gente, principalmente se for do lado contrário de Bolsonaro, agora é que está tendo mais medo e temor ainda mais. A polícia não era para meter medo na população, mas sim para proteger, porque é obrigação constitucional, porque quem paga a polícia, quem paga os salários e manutenção dessas instituições, até das forças armadas é toda a população civil, independentemente de lado ou credo político ou religioso. Essa é a verdade. Então, caro amigo, cara amiga, inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o like ou gostei para a plataforma conhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho, e comente aí embaixo, dê opiniões, sugestões. Você acha que a polícia tem que ser partidária? só deve proteger quem for do mesmo partido que ele defende? Comente aí embaixo. E até amanhã com mais uma visão livre de algum assunto do momento. O que é 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 Obrigado.